Achou que o Bolsonaro não iria regar? Achou errado, otário? Bom, seguinte, pra quem aí achou que o mito não iria regar nos debates, se ferrou, se ferrou bonito, é melhor já ir regando. Lembrando que no dia 27 de agosto, dia 27 do 8, vai ter um debate na Jovem Pan e o Bozo arregou, falou que os debates estavam sendo improdutivos, que era melhor pra ele fazer campanha na internet mesmo, nos aeroportos. E realmente, é óbvio que vai ser melhor pra ele. Por que o cara que não tem nenhuma proposta pra apresentar, chega num debate e fica gaguejando, é que os juros são uma dívida importante. Ah, mano, maluco. E aí o que acontece? Os Minions estão vendo que ele é um despreparado, não tem condições nenhuma de ser presidente, agora também estão apoiando a regada marota do nosso querido Bozo. É isso aí, galera. Está vídeo rapidão, só pra tirar um sarro aí dos Minions. É melhor já ir arregando. É isso aí, galera. Valeu. Até a próxima aí. Fui. Hashtag Payday, sai. o solo é o outro lado. Oра. Oro. 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 Oro.